Fala galera, hoje eu tô aqui pra falar sobre Lantert, mas pra falar com você que tem a criatividade, vamos dizer assim, fora do comum, que olha pra nuvem e vê várias figuras. Você é esse cara criativo? Ou você é daquele que não conseguiu fazer nenhum desenho até hoje e tudo que você faz vira uma bola branca ou fica parecendo uma cebola? Esse cara sou eu. Parece de tudo, menos um desenho legal, um coração, alguma coisa nesse sentido. Esse vídeo é pra você hoje, que a gente vai mostrar algumas técnicas aqui de consertar essas bolinhas brancas que existem na nossa vida de barista. Se você já viu os últimos vídeos que a gente fez de Lantert, você pode adiantar esse vídeo e pular essas dicas pro minuto que vai aparecer embaixo aí na tela. Então pra que você possa ficar por dentro dos termos que a gente usa pra fazer o Lantert. Pitcher, quer dizer jarra ou leiteira. Freepur, arremesso livre, é fazer o desenho com a utilização apenas da leiteirinha, sem o auxílio de mais nada. Quando você faz um Latte Art Design, é quando você desenvolve um desenho e dá algum detalhe utilizando um palitinho ou algum outro instrumento. Podendo também utilizar corante, cauda, alguma coisa que possa trazer cor, vida ao desenho. Vão aí as dicas essenciais pra que você possa fazer o seu Latte Art aí. Item 1, vaporização. Quanto mais frio o leite tiver, mais tempo você vai ter pra desenvolver o creme nele. O objetivo é você pegar o que entrou de leite e fazer ele aumentar pelo menos um dedo em relação ao que entrou líquido. Esse um dedo tem que se transformar em creme. Item 2, distância da pitcher para a xícara. Na hora de jogar o leite sobre o expresso, jogar numa altura média aí de 4 dedos de altura. O objetivo é o leite perfurar a superfície do café e começar a trazer volume pra xícara sem nenhuma outra mancha. E aí quando chegar na metade da xícara mais ou menos, você vai aproximar a pitcher e a gente vai pro item 3. Dica para o desenho. Imaginem vocês que o bico da pitcher é como se fosse um lápis. E o café expresso é como se fosse o papel. Se a ponta do lápis tá muito longe do papel, você não vai conseguir riscar. Hum, é mesmo! Quando você tiver um volume de harmonização já de café com leite dentro da xícara, você aproxima o bico da pitcher quase tocando o café. E aí provavelmente você já vai começar a ver uma formação do desenho. Item 4, o ângulo da xícara. Se você já ganhou experiência fazendo o desenho em uma mesa plana, por exemplo, a dica é, se você inclinar um pouquinho a xícara, você vai conseguir fazer com que a ponta do lápis se aproxime mais rápido do papel. Por isso a gente faz uma certa angulação com a xícara, dá uma inclinada nela, pra facilitar o desenvolvimento de alguns desenhos que são mais complexos. Então pessoal, inicialmente é usar um café de qualidade, fazer a moagem adequada, compactação correta. O flush na máquina pra higienização e equilíbrio da temperatura na extração. Preparar o melhor expresso possível pra que seu resultado não só do desenho, mas o sabor esteja em primeiro lugar. Então um dos grandes segredos aqui pessoal, é que o leite tem que estar bem gelado, quanto mais frio, maior tempo que você tem pra trabalhar ele. E a intenção é fazer a injeção de vapor, automaticamente você vai injetar ar e temperatura, buscando a cremosidade. Então o leite tem que ficar numa textura cremosa, com essa aparência esmaltada que vocês estão vendo, pra que você possa obter um bom resultado na hora de fazer o desenho. A vaporização foi feita pra duas receitas, então a gente tem que fazer uma divisão correta aqui do creme, né, pra não sobressair o creme em uma receita e a outra ficar sem. Primeiro você joga no centro, perfurou o creme, na hora que der o volume que você consiga aproximar o bico da pitcher ao café, você desce a pitcher, aumenta o fluxo. E aí vai formar uma bola bem grande. E aí na hora que ela estiver num tamanho razoável, você para e logo em seguida você volta e faz uma pequena bolinha no pezinho dela aí, ó. Com a colher, você pega na sua leiteirinha um pouquinho do creme que sobrou. E aí você vai pingar um do lado, o outro do outro. E aí, com o auxílio de um palitinho, que pode ser inclusive um palito de dente, você vai usar a cor do café do lado de fora pra fazer os detalhezinhos do desenho. Então primeiro, a gente vai fazer uma bolinha na bolinha menor que foi criada. Depois, a gente vai fazer mais duas bolinhas na bolinha maior, nessa posição que vocês estão vendo aí. Faz também os detalhes da sobrancelha, um detalhezinho na orelha. Faz pequenas bolinhas no focinho, só pra dar um tchan extra no ursinho, pra ele respirar melhor. Esse que a gente vai fazer agora, eu diria que é o mais simples. Porque todo mundo, quando tá começando, consegue fazer esse formato, né? Essa bola branca. Então joga no centro. Na hora que der o volume que você consiga aproximar o bico, aproxima e aumenta o fluxo de saída. E aí vai formar uma grande bola branca. É só isso que a gente precisa de primeiro, de imediato. Com o auxílio de novo do palitinho, faz uma bolinha bem grande nesse biquinho. A gente vai fazer um detalhe nessa entrada que a bolinha deu aqui, ó. Bolinhas na bochecha. A gente vai fazer duas bolinhas em cima. Detalhezinhos nas sobrancelhas. Faz um detalhe na orelha. E faz um pelinho aqui na cabeça dele. Pronto, fizemos um cachorrinho. Lembrando que toda vez que a gente passar o palitinho no leite, é bom a gente limpar o pincelzinho pra ele não interferir na cor dos outros detalhes. Seguindo aí, né, os nossos desafios, pra você que já tá acompanhando, tem visto aí os desastres que tão acontecendo com os nossos desenhos. A minha amiga Aurea Freitas comentou lá no vídeo do coração, que ela já tinha feito um latte art dentro de uma casca de tangerina. Eu como não achei a tangerina aqui na região, uma pocã bem legal pra fazer o latte art, eu vou usar uma casca de laranja. Então vamos lá ver como que vai ficar esse design na casca de laranja. E aí E aí E aí E aí galera dessa vez é que não foi tão difícil assim né vocês viram aí eu acho que dá para fazer uns laterais aí né reaproveitamento das cascas de laranja da sua cafeteria o miserável é um gênio inclusive ficou uma mistura bem diferente porque o café pegou um pouco ali do gosto da laranja leite enfim se ficou agradável é mais ou menos mais ou menos faz aí prova na sua casa e me conta depois que você achou beleza espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e semana que vem que vem daí mais